E aí pessoal, isso é mais um vídeo de Free Friday, jogando com uma equitada Hoje nós vamos marcar o cara e nós vamos quitar a cor de jogos que faz E qual coisa é isso? Nós sou pessoas, até do canal Otubo, www.b E esse que vai jogando, que jeito vai ser o campeão aí Então nós vamos tomar dois campanheiros pra me dudar, pra me torcirando o cara Então, meu companheiro Esse meu parteiro, o nome dele é Paul e Vitor, ele é bom de bila Que nosso parteiro de bila, lá Estamos aí aqui, o companheiro recebe lá E ele falou, nós vamos jogar molequeitada 1, 2, 3, cobertando o tiro no Free Friday Nós vamos te tirar aqui, nós vamos te tirar aqui jogos no Free Friday Mas que é bom, vamos bater no Vasileira Então, nós vamos aí, nós vamos suertar pra quase Free Friday E o altercado do meu canal, Otubo, www.b Friday Então, vamos lá, vamos jogar agora e nós vamos descer Uh, nós vamos parar, onde que nós tô pegando? Virar quase 100 Então, eu tô pegando o Free Friday Que eu tô pegando em baixo de um cachadinho Vamos lá, vamos lá, conversando Olha lá, Redondo Tô aqui, ó, tô atilando, ó Tá vendo o aguardo? Aqui é bastante no mapa Aqui é pra batacar, pra morrer E aí, gente, tem medo de não E aí, gente, tem medo de não Pra matar Para ter mais um vídeo do Free Friday E aí, que eu não pego Mais um vídeo do Free Friday Nós, dois, vamos jogar molequeitado Pra gente, pode, vida Que todas eu tô pensando Vem lá, espera E nós, nós, de feira Segundo Free Friday Para ter, aí, pra jogar Segundo a da batalha Então, vamos botar agora, aqui vai andar, ó tu. Se é para lá, puta, eu vou descer do real ponto da banda 10, de esquerda do avião aí. Então... Bandeira, bandeira! Bandeira, bandeira! Se é para lá, descer! Eu partei no taco lá, eu arrundeiro, ele vai para lá, pega na outra casa, então... Vai voar, bata o carro. Bata o que, opa? 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 Bira aí, pira aí, pira aí. Vem, faz que joga, sai. Ame, opa! Ó, tem flomeguinho! É, não, é, não. Ah, difícil. É, não. ho, olha, no Cláudio! É, é tão velhival de picadeira aqui, pessoal! h discriminando em Concel. T ouveu o castelão? T ouveu o castelão... Castelão o que? Pra cá? É. Tu não for para esse cara da mãe, não? Não foi no castelo, o Beleu. Que foi no castelo, o Beleu? Tu não leu o castelo para ali, não? É. Ele não focando, ó wentreio, não. Não valeu nada! Ele não cortei, eu tai a , num vídeo música. Então, patroa, eu peguei na panela, a peção, nós vamos se ensinar aqui e joga Fifa as 10. Então, nosso canal, olha tudo, aperta agora. Então, olha o carro, o carro, o carro, o carro, o carro. Volta aqui, meu filho, volta aqui, meu filho, volta aqui, meu filho, volta aqui, meu filho. Joga abaixo, moço, tá falando alto. Tá bom, mãe, eu tô gavando aqui. Nós temos que falar abaixo, na cidade, ó, na cidade, as casas é pertinho da outra. Hã? Na cidade, a casa é pertinho, os vizinhos. Então, a gente não vai se matar isso, mas é, vamos ver que ele gosta, vai lá, para o meio. Tô tentando matar ele, mas é, eu tento matar ele, porque eu fosse, tá indo? Pode ver que ele apanha, para a panela, aperta, não, vira a cadeia. Me fulate, para não meter o tiro no mimir, porque aí tem dois caras, eu tô amado, para que caro? Para. Tá entendendo? Ela dizia pra mim. Diz pro teu marido ensinar teu filho, corta a cara. Mila, um e outro tá. Diz pra ele. Eu tô com a minha casa, eu não sou da loja. É. Chego, né? A dor da mani. E, por mais, impediu cultura do FIFY 10. Desculpa aí, pessoal. Então, eu vou te chegar no capreiro, tá jogando, tá aqui, ó. Aí, parceiro, tudo é bom mesmo. E, se eu quiser jogar, o FIFY 10. Valeu. Tchau, tchau. Amanhã, oi, que eu invoço. De novo. De novo.